Se alimentou bem hoje, dormiu bem, tratamento dentário nos últimos 30 dias, hoje está fazendo, fez alguma cirurgia na vida, tem alguma doença grave, alguma doença, que tem que ir para nós, está resfriado, com dor de garganta e pele, tomou algum remédio nas últimas duas semanas, bebida alcoólica, ontem e hoje, problemas cardíacos, filatórios, alergias, diabetes, anemia, desmaios, convulsões, contato com alguém que tem pacífico, alguém na sua família doente, doença do chá, nesse tempo, cirurgia na cabeça, útil do transplante. A vida é melhor! Dine, vocês estariam em casa? O destino é quem a gente ama, o nosso agrado é o seu centro. Sabes como é o céu? Puedes respirar em um lado. Quando o ardor bate, o destino é o seu centro. O mundo! Onde é o céu é tudo possível? O piso não é assim, olha como é o piso de cimento, ve? Olha, todo de ouro, ouro. Qual é o estupeço? O crime é castigo! 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 Tchau. Tchau. Sao. Sao. Andando hasta o cielo daqui. Al quinto cielo. Al quinto cielo. No sino. Qual é s tú peso? Que hora só o crime de castelo. Qual é s tú peso? Que hora só o crime de castelo. Qual es tu peso? Que hora só? Qual é a sua peça? Que hora são? Dime, Castinho! Qual é a sua peça? Que hora são? Que hora são? Qual é a sua peça? Que hora são? Dime, Castinho! Vem, Castinho! Levantas, movei, e Deus te lama, Giuseppe, e tua alma sale e vós se ves com Deus, le abraças todos! No jarro do quintal É o recurso dos impacientes, vencedor do acaso Beberei a água do esquecimento um dia Toda paisagem é muda e muda O moinho cirando a seu torno lento O homem que nasce, que cresce, que sobe, que cai Dois! 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 Daí, dois! 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 Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.